salve salve rapaziada vídeo novo papelzinho de corte simples aí tá galera são três cortes retos três cortes em ver aquele jeitinho que a galera gosta papelzinho também com três cores tá são quatro folhas brancas quatro folhas vermelhas e quatro folhas pretas a gente pode estar fazendo a mistura nesse papel de hoje papel padronizado né tudo que é feito na parte de baixo aqui é feito nas duas laterais também mas qualquer forma eu vou estar mostrando para vocês aí todo o processo do começo até o fim beleza esse papel aqui é riscado com base em um hexágono galera vocês vão botar o molde do hexágono aqui no centro eu tenho aqui o hexágono e vão pegar apenas três pontas do hexágono para poder estar fazendo esse y de cabeça para baixo né digamos assim e com base na ponta daqui da linha que faz o y lado de cá e do lado de cá a gente vai simplesmente passar uma linha reta ligando essas duas pontas a mesma coisa desse lado aqui e desse outro lado ali ó e vai estar concluído aí é o nosso molde beleza então nada muito difícil a espessura é pra vocês terem uma base aí a espessura do y é de 9,5 centímetros a faixa né que forma o y principal então é só deixar a faixa com 9,5 10 centímetros que já vai estar de bom tamanho rapaziada desculpa aí a luz acabou de dar uma queda né já voltou então vamos lá vamos à gravação eu já marquei aí todos os cortes como não passa nenhum corte sobre o outro tem como deixar todos os cortes marcadinhos aí a gente está colocando em prática e essa semana deve vir alguns cortes simples aí tá galera junto com os cortes mais trabalhados mas eu devo trazer aí em 5 ou 6 vídeozinhos nesse naipe que a galera tem me pedido muito beleza então quem puder já deixa aquele likezão para fortalecer compartilha esse vídeo aí para fortalecer o canal e você que não é inscrito ainda se inscreve porque a gente voltou com tudo vídeo aí três vezes na semana e eu conto com vocês beleza galera então vamos lá bora para os cortes o primeiro corte no nosso papel aqui já fiz aqui é o primeiro corte reto vai passar a primeira cor de cima para baixo tá galera só para deixar adiantado para vocês aí todos os cortes dessa folha vai ser a primeira cor de cima para baixo que é para a gente estar fazendo o embaralhamento de forma que todas as cores apareçam aí no nosso papel beleza agora nós vamos ao nosso segundo corte nosso corte em V aqui ó galera vamos passar a primeira cor de cima para baixo e vamos às colagens tá fluindo tá fluindo vamos ao nosso terceiro corte aqui agora galera já fiz ali a parte de baixo agora vamos começar uma das laterais aqui passando a primeira cor de cima para baixo e vamos que vamos vamos agora para o nosso quarto corte galera mais um corte em V vamos passar a primeira cor de cima para baixo deixa eu separar ela aqui foi aí galera já está tomando forma hein vamos que vamos quinto corte no nosso papel galera é o papel hoje é rapidinho rapaziada aí ó a primeira cor de cima para baixo vamos lá reta final aí e esse é o sexto e último corte da nossa folha aqui galera passando aqui a primeira cor de cima para baixo vamos fazer essa colagem aí e eu volto para mostrar para vocês como é que ficou como é que ficou o resultado aí de todos os três combinações de cores beleza e tá aí rapaziada resultado final da nossa folha papelzinho de corte simples para latão é eu estou fazendo um encomendo aí são 200 folhas de 5 ou 6 cortes e esse aqui é um dos modelos que eu fiz aí para estar colocando nesse encomendo o papel ficou muito maneiro muito maneiro esse diferencial dessas orelhinhas pegando a terceira cor vai deixar um destaque que vai dar para ver de longe galera pode isolar a vontade que o papel vai dar para ver de longe mesmo esse é o tipo de papel ideal para essas pipas grandes pipas que precisam ser mandadas muita linha né que aí mesmo com a distância que a pipa fica você consegue visualizar qual é a sua no meio do bolo doido né geralmente tem aí de 5 a 10 pipas no meio da confusão e para a gente distinguir nessa distância fica meio difícil espero que vocês consigam colocar em prática as medidas não é muito difícil o embaralhamento simples do simples e até as colagens em si são bem rápidas de ser feitas hoje foram 12 folhas eu levei um pouquinho mais de meia hora até o vídeo para fazer ele foi bem curto beleza rapaziada então quem puder já deixa aquele like compartilha o vídeo você que não é inscrito ainda se inscreve dá essa moral e essa semana tem muito mais aí eu vou estar trazendo alguns modelos diferentes tanto no corte simples quanto no corte um pouco mais trabalhado fechou rapaziada tamo junto até a próxima e valeu